Obrigada, Angela. Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar junto com vocês aqui nessa série de encontros especiais, né? Falando dessas mulheres que tanto nos inspiram e foram realmente, são espíritos muito dedicados ao Cristo e representam para nós realmente grandes inspirações eu acho que é unânime o quanto os romances de Emmanuel eles nos levam de volta à época do cristianismo primitivo nos elevam realmente aos sentimentos daqueles primeiros cristãos que lá estiveram fazendo grandes esforços e sendo grandes testemunhas do evangelho de Jesus, né? Vivendo aquilo primeiramente e realmente assim é uma alegria nós falávamos até antes aqui, né? Com a Angela, com Priscila, no início o quanto é desafiador para nós falar sobre personalidades como essas porque a sensação que eu tenho de verdade é que a gente, quando a gente está dedicado assim nos estudos nas leituras, né? Pensando sobre o que essas personalidades representam para nós e representaram na história do cristianismo a sensação muito clara que eu tenho é que a gente não consegue nem arranhar, assim o que elas realmente representam, né? Dada a grandiosidade delas e a nossa pequenez, né? Enfim, é muito difícil a gente realmente descrever uma personagem alguém nos seus anseios mais íntimos na sua grandiosidade apesar de Emmanuel nos ajudar muito com isso, né? Porque ao longo das descrições ele vai trazendo um pouco dos pensamentos dos sentimentos ali envolvidos e o nosso esforço hoje mesmo é contar um pouquinho de história relembrarmos juntos quem foi essa mulher Abigail quando encarnada aqui porque realmente como espírito a gente não tem mesmo como abarcar muito quem é ela a gente tem relatos da sua história a gente tem relatos dessa encarnação a gente tem alguns diálogos algumas coisas que nos ajudam a conhecê-la um pouquinho e aprender um pouco com ela diante das lutas e dos desafios que ela teve nessa encarnação e é muito interessante começar pensando que Abigail a Angela já disse, né? não tem como dissociá-la de Paulo e eu pensava muito sobre isso, né? a gente tem ali em Paulo e Estevam um trio uma família espiritual de verdade Abigail Paulo e Estevam o livro leva o nome dos dois mas ela não está esquecida, né? porque um coração realmente muito vinculado a ambos então realmente é um trio muito ligado assim profundamente uma família espiritual de verdade espíritos que estiveram vinculados ali a uma tarefa naquele momento uma tarefa que foi encabeçada na Terra por Paulo mas secundada seguramente por todos ali que o fortaleceram que estiveram diretamente envolvidos na transformação e na formação e na tarefa e na condução de Paulo então realmente os três vão estar sempre muito juntos muito próximos não tem como dissociá-los mas é interessante pensarmos que Abigail é uma personagem desconhecida da história Paulo por outro lado depois do próprio Cristo talvez seja um dos nomes mais conhecidos na história na história do cristianismo e na história como um todo porque o cristianismo está muito presente na história do nosso planeta e Paulo é realmente muito lembrado muito presente foram seus pensamentos inclusive muito formadores do mundo que a gente vive hoje e Abigail com toda a importância que ela vai ter nessa história e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje é uma personagem que a história desconhece não fosse Emmanuel para nos trazer um pouquinho desses bastidores a gente não saberia que essa mulher existiu e nem o tamanho da importância que ela teve ali naquele momento e pensando realmente quem é Abigail qual é a tarefa e a que nível alcança as determinações as inspirações de Abigail a gente começa desde o início lá da obra para conhecê-la um pouco mais quando logo no início Emmanuel está descrevendo aquela família simples que vivia em Corinto um pai com seus dois filhos com uma série de dificuldades a gente vê Abigail ali uma moça jovem de 18 anos Emmanuel começa fazendo uma descrição física do biotipo físico como ela se representava ali e já nessa descrição ele dá alguns indícios para a gente da grandiosidade do espírito porque ele diz depois da descrição física dos cabelos do rosto enfim da beleza daquela jovem ele diz que o que mais impressionava era seu tal esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida e a gente sabe o potencial dos olhos Jesus também ressaltou isso e Emmanuel não faz por menos quando na descrição ele ressalta a profundidade e o poder do olhar que pareciam falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida então um espírito já muito dedicado ali a essa caminhada do amor que a gente tem como central com Jesus ele vem realmente nos mostrar e nos fortalecer essa busca nessa caminhada então ali ainda jovem ela já trazia um pouco dessa força interior que aos poucos a gente vai ver que se revela e vai se fortificando ao longo da caminhada Abigail perdeu entre aspas teve sua mãe que desencarnou quando ela nesse momento da descrição ela tem 18 anos a mãe desencarna ela era um pouco mais jovem e ela fica ali aos cuidados do pai e do irmão mais velho Gesiel sendo essa alma feminina do lar a irmã até descreve o cultivo das flores ela tinha roseiras na sua casa lá em Corinto com uma casa singela e bonita e meia natureza que eles tinham e logo no início o pai de Ossedeb já se envolve ali com algumas questões do império romano que estava presente em Corinto tem alguns desentendimentos digamos assim ele é humilhado na rua por alguns soldados romanos ele se exalta um pouco com isso depois ele tem uma oportunidade de tentar reaver uma dívida ali que ele foi injustiçado há um tempo atrás inclusive na ocasião em que sua esposa vem a falecer ele perde uma parte dos seus bens é preso injustamente e aí por conta disso tudo a esposa acaba desencarnando e aí ele vê ali uma oportunidade num certo momento de tentar reaver um pouco dessa justiça mas o indivíduo que tinha aberto essa possibilidade era justamente o seu antigo algóz aquele que tinha tomado seus bens e ao invés de conquistar a justiça que ele ansiava ele se vê ainda mais prejudicado perde inclusive o pouco da propriedade que tinha restado a casa que eles moravam e envolto ali pelo desgosto pelos sentimentos menos dignos ele toma uma atitude impensada taca fogo na propriedade vizinha que era desse algóz dessa pessoa que o injustiçava o seu filho Josiel espírito já muito muito seguro na sua fé e muito dedicado à lei divina se envolve ali com o salvamento ajuda os vizinhos a apagar o fogo e tudo isso mas o pai é descoberto e é levado a julgamento junto com os filhos enfim diante desse quadro doloroso e difícil eles perdem tudo que tinham são presos os três e Josiel tem ali uma fortaleza moral para sempre instruir o pai para fortalecê-lo diante das dificuldades e para fortalecer também a irmã e talvez pela grandiosidade de Josiel que vem a se tornar Estevam depois muda de nome talvez por isso a grandeza de Abigail fique um pouco em segundo plano porque a de Josiel é tão forte ele em nenhum momento vacila em nenhum momento duvida da fé e isso é muito bonito de perceber o quanto aquela família toda apesar dos desatinos do pai ali dele ter agido prematuramente a gente percebe o quanto aquele núcleo familiar era fortalecido talvez também pela grande influência da mãe que é relatada por eles com muito carinho como aquela família era fortalecida na fé em todos os momentos em todas as dificuldades eles recorrem aos escritos de Moisés da fé judaica eles buscam os hinos as orações e tudo aquilo que pudesse fortalecê-los diante das dificuldades a presença divina é muito forte naqueles corações e isso os fortalece diante desses momentos e ali quando eles estão na prisão antes do julgamento antes de saberem o que ia acontecer além da fortaleza de Gesiel a gente já vê em Abigail um coração forte um coração firme porque num diálogo com o irmão ela chega a trazer algumas falas alguns questionamentos muito muito conscientes diante das dificuldades do mundo eles já conseguem perceber o quanto Deus é é misericordioso é bom e o quanto que as dificuldades não são desamparo do alto muito pelo contrário eu fui separando alguns trechos algumas falas que vão ilustrando algumas coisas que a gente vai comentando aqui né e ela diz não será uma felicidade nesse mundo podemos sofrer alguma coisa por amor de Deus quem nada tem ainda possui o coração para dar quando a gente vai falar de caridade depois séculos depois com a doutrina espírita a gente entende o sentido mais profundo de caridade né a Abigail lá já entendia o quanto todos nós temos algo a dar ainda que aparentemente não tenhamos né a gente sempre tem o coração a indulgência o amor o perdão essa doação de si mesmo qual é o espírito que diria isso diante da situação que eles viviam de terem perdido tudo injustamente num primeiro momento depois com os desatinos do pai ficaram sem lar sem teto os três presos e muito provavelmente estariam ali sujeitos a morte ou enfim alguma coisa bastante dolorosa tem ela essa fortaleza de entender que ainda no sofrimento existia uma enorme oportunidade porque a gente percebe nesses corações o primeiro mandamento talvez muito forte que é o do amor a Deus porque qual é a condição que ela coloca aqui pra felicidade e com relação ao sofrimento sofrer alguma coisa por amor de Deus então esses espíritos já amavam a Deus profundamente enfim e a coisa prossegue o julgamento vai adiante Gesiel ainda mais convicto que ela bola um plano ali na sua cabeça e resolve colocar-se como aquele que tinha ateado fogo ao terreno no lugar do seu pai resolve assumir o crime e são todos ali julgados por isso o pai açoitado o irmão também o irmão depois é levado às galeras preso e diante do sofrimento que a gente não imagina o que seja tem algumas imagens que talvez a gente leia nos romances e elas passam tão corriqueiramente né os açoites as sentenças de morte as coisas cruéis cruéis que a gente como humanidade já fez ao longo da história em diversos momentos e talvez a gente não tenha realmente a dimensão do que seria presenciar isso né extremamente doloroso para um coração querido ver o seu pai diante de uma citação dessa e seu irmão também e o pai já lhe prestes a desencarnar por conta dos açoites né de tudo que ele estava sofrendo ali e Gesiel muito firme já desde aquele momento e a Abigail mesmo diante das dificuldades ela também claro sofria porque nenhum coração que está com Cristo que nesse momento não tinha Cristo ainda mas que está dedicado ali ao amor de Deus à lei divina eles não são isentos de sentimento de sofrimento no sentido de de sentirem né as coisas que se dão aos seus entes queridos enfim ela sofre sim nesse momento ela se angustia mas existe uma balança interna entre o que é o sofrimento e o que a gente busca de forças no alto né lembro sempre daquela mensagem mas com Jesus a gente consegue seguir adiante né Jesus ele nos fortalece enfim é buscar sempre esse auxílio do alto fortalecer a fraqueza que a gente ainda tem né então essa busca de manter essa essa balança mais equilibrada a gente vai buscando forças no alto e ali Abigail mais uma vez já demonstra isso né Emmanuel diz que tão grande tão sincera se lhe revelava fé no todo poderoso que sua atitude geral era a de uma filha carinhosa e obediente comunicando-se com o pai silencioso e invisível no momento em que Gesiel pede para que ela faça uma prece né é uma a prece dos aflitos né que a Angela me disse é uma prece muito cara ao coração de vocês e muito presente e aí quando Abigail se dedica a fazer essa prece como um cântico mesmo ali a gente também talvez não tenha noção assim do poder é é o poder da arte quase né quando a gente tem um cântico uma coisa bonita a gente sente o quanto isso eleva e para um coração dedicado que faz isso com amor verdadeiro com coração bem dedicado o potencial do que seria apenas arte é elevado ao infinito e isso realmente preenche o ambiente e rompe ali qualquer atmosfera difícil que tivesse naquele contexto diante do sofrimento diante dos açoites diante dos algozes do ódio que pudesse estar envolvido ali o cântico daquela jovem que olha seu pai sendo morto mas que ainda assim eleva sua voz impresse nesse cântico aos aflitos que mais do que tudo vai lembrar e chamar Deus ali ao fortalecimento diante das dificuldades isso toca ao coração de todos os presentes a ponto de o próprio juiz naquele momento falar assim sumam com essa menina daqui peguem ela e levam pra longe porque talvez ele não tivesse dando conta de ficar presenciando aquilo sabe de ouvir aquele cântico e aquelas vibrações e a gente sabe quantas vibrações elas são intensas elas tocam o coração das pessoas elas falam muito as fibras da alma e talvez aquela vibração tenha se tornado insustentável pra aquele coração um pouco mais endurecido ele pede pra tirarem a moça e pra libertarem ela e naquele momento ela ganha a sua primeira liberdade porque talvez muito provavelmente seria morta também junto com o pai enfim ela ganha liberdade é o juiz pede a um a um dos homens ali que leve ela pra fora e esse homem também envolvido por toda a vibração por tudo que aquele cântico tinha trazido dá uma dica pra ela né um conselho é muito certo naquele momento talvez inspirado né ele diz que ela fuja que ela não fique em Corinto porque aquela decisão de libertá-la estava ali muito envolta por aquele momento por aquelas vibrações por tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento passado aquele aquela efusividade assim da alma talvez as coisas não seriam tão simples assim então ele aconselha que ela vá embora da cidade e procure outros caminhos e assim ela faz não é muito simples ela se vê sozinha como eu falei não sem sentir tudo isso ela pensa muito no pai ela pensa muito no irmão é e ela se vê sozinha sem saber muito bem o que fazer ela pensa em retornar ao lar pra talvez enfim buscar alguma coisa algum talvez alguma inspiração e e aí ela repensa e ela sabe que lá já não era mais o seu lar eles já tinham perdido a propriedade enfim ela acaba indo parar na casa de uma amiga da família uma senhora que já era viúva é e ali recebe também um outro conselho dessa senhora é que lembra de um casal de amigos que estavam partindo é dali da cidade da região voltando para a região de Jerusalém onde eles viviam e eles tinham perdido também tinha desencarnado o filho recentemente e seguramente eles acolheriam com alegria no coração fazendo realmente parte da família e assim é ela encontra esses dois corações queridos que a acolhem como filha abraçam realmente assim como uma filha do coração e ela passa então a viver com esse casal mas esse processo todo não foi simples nem fácil para ela porque apesar de um coração dedicado ao amor de Deus e a gente veja a fortaleza moral é também um coração sensível e ela adoece gravemente ela chega na casa dessa família bastante adoecida com febre assim e eles cuidam dela até que ela possa melhorar Emmanuel diz que ela tem uma febre muito grande ela chega a delirar ali entre a vida e a morte e aí ela passa um primeiro momento uma aprovação muito grande da própria encarnação no sentido de permanecer encarnada ou não então a gente percebe que apesar da fortaleza moral a sensibilidade da alma diante dessas dificuldades também faz com que a fragilidade do vaso físico fique ali exacerbada a questão da encarnação fica ali em risco até diante das batalhas íntimas que as dificuldades lhe oferecem mas aí então Abigail vai com esse casal para essa nova casa que fica na estrada de Jô que ele próximo a Jerusalém e lá começa uma outra etapa da vida ela nunca se esqueceu do irmão ela passa muito tempo buscando auxílio desse novo pai que é Zacarias junto dos contatos e das pessoas conhecidas para que talvez tivesse uma notícia do seu irmão ela sabe que ele foi para as galeras e que as pessoas que iam para esses lugares não saiam mais enfim mas ela fica tentando buscar alguma notícia porque no fundo ela tinha esperança e alguma coisa falava ao seu coração que ela que ele seguia vivo e que ela poderia reencontrá-lo e aí a gente vê o quanto a ligação desses dois espíritos era muito forte mesmo assim o amor tão presente que em nenhum momento ela esquece dele em nenhum momento ela deixa de de lembrar dele e de querer revê-lo de querer reencontrá-lo de ter essa alegria de estar mais uma vez com seu irmão bom mas nesse lugar ela tem a oportunidade de encontrar um outro moço que na época se chamava Saulo e ali Saulo é acolhido pela família com muito carinho ele veio conheceu a jovem logo eles se reconheceram como espíritos realmente familiares espíritos ligados pelos os laços mais sinceros do amor é muito interessante isso perceber que Paulo ele como o homem de destaque do seu tempo jovem ali cheio de oportunidades estudado viveu lugares de muito reconhecimento renome Emmanuel chega a destacar isso muito claramente que ele nunca se perdeu nas buscas efêmeras da vida e tal já tinha por volta dos seus 30 anos e seguia na busca na espera tranquila do amor verdadeiro e quando ele encontra Abigail ele sente realmente isso na alma verdadeiramente e eles passam a se encontrar ali com essa ânsia de poderem se casar mesmo de terem esses planos juntos como família e ali naquele momento quando ele conhece Abigail ela já desde o início também busca falar com ele sobre o irmão e até pedir auxílio no que ele pudesse ajudar para que ela reencontrasse o irmão e claro ele se põe à disposição para fazer essa enfim auxiliar no que fosse possível naquele momento ninguém sabia muito bem o que era possível e Abigail ela está sempre frisando o quanto Gesiel era presente assim inclusive na sua formação na sua formação como ser humano como irmão mais velho como aquele espírito fortalecido na moral que a ajudava inclusive com os estudos com enfim com a força ali da vinculação com Deus e tem um trecho inclusive que Emmanuel vai reforçar o quanto que esses dois espíritos estiveram presentes muito presentes para ela na sua formação ali o próprio Saulo depois porque ele diz que o Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé que Gesiel lá atrás tinha semeado na sua alma singela a gente sabe que Abigail não é um espírito que vem sem experiências da fé por tudo isso que a gente já vinha falando que ela já demonstrava então realmente é um espírito que já traz as suas próprias conquistas mas naquela encarnação recebeu da mãe e do irmão essas sementes e Saulo como um grande amante um grande dedicado à lei de Deus ajuda a cultivar isso também no coração de Abigail porque uma coisa a gente não pode esquecer nunca Saulo apesar de todos os desatinos e das coisas que faz ele amava muito a Deus ele ele tinha a dedicação à lei de Deus como o cerne da sua vida ele dedicou tudo o que ele tinha para isso então talvez equivocadamente em algum momento talvez né se perdido ali em alguns interesses pessoais mas tinha esse amor muito presente então isso é uma coisa que ele também contribuiu ali quando eles se encontraram eles se reconheceram nessa tarefa porque não é à toa que Saulo vai virar Paulo depois né olha a potencialidade desse espírito então naquele momento eles estavam se reconhecendo nesse nessa tarefa comum que era uma tarefa divina é não só de de levar isso adiante como Paulo vai fazer depois né mas íntima mesmo né é uma tarefa dos dois um compromisso com a lei de Deus com o que depois nós saberíamos aqui o cristianismo né com a medida que eles depois na história vão conhecer Jesus também só que já desde esse início apesar desse amor todo Abigail já começa a perceber no Saulo um pouco da sua personalidade digamos assim né do seu comportamento das coisas que ele trazia no coração Emmanuel frisa que naqueles meses de convívio ali no início ela já começa a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto a par de um coração eminentemente generoso onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas então a fonte então a fonte de ternura estava um pouco perdida ali retraída nos abismos nas profundezas da alma não que não existisse né mas o que falava mais alto naquele momento ainda era um temperamento indômito inquieto né mais mais forte mais de ação no mundo e diante disso tudo eles começam a traçar planos para a vida eles realmente se reconhecem e a Abigail é sempre muito muito carinhosa né muito compreensiva diante disso tudo em nenhum momento ela julga Saulo por conta desse temperamento pelo contrário ela entende apenas como uma característica como todos nós as temos né nós temos as nossas próprias características as nossas limitações aquilo que a gente já conquistou e o que a gente ainda está a conquistar né e ela em nenhum momento tem esse julgamento isso é interessante porque ao longo de toda a leitura eu me atrevo a dizer que em nenhum momento a gente vai ver um deslize de Abigail nesse sentido sabe de julgar alguém de enfim a gente vê um espírito muito dedicado ali cirúrgico nas palavras nas ações sobretudo nos sentimentos porque é isso o mais bonito dessa relação a gente vai ver o quanto nos planos do casal eles logo começam a se reconhecer nas características de cada um e quando Abigail vê essa forma de ser de Saulo ele também já começa a perceber o coração terno e amoroso de Abigail e ele já percebe então essas características um pouco diversas dos dois ali a se completarem e o Saulo chega a falar para ela ele fala isso mais de uma vez que Abigail seria o coração do seu cérebro a essência do meu raciocínio a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida percebendo realmente a fortaleza do sentimento quando a gente fala da mulher a gente vai atribuir a esse símbolo do sentimento não que a mulher seja só sentimento e o homem seja só raciocínio muito pelo contrário todos nós como espíritos como seres humanos temos as duas fortalezas essas duas forças esses dois aspectos na alma e a grande o grande convite da evolução é justamente para que a gente possa equilibrar ambos para que a gente não viva nem só de um nem só de outro mas que os dois se desenvolvam as duas asas do progresso e possam atuar de maneira harmônica esses dois aspectos e naquele momento Saulo um pouco mais tendencioso ao racionalismo a essa a essa força mais masculina da exterioridade do trabalho ativo ele encontra em Abigail um pouco do contrapeso do sentimento a gente vai ver o quanto ela em vários momentos na docilidade e na conversa amorosa ela dá um balanço para Saulo de pensar algumas coisas e é assim quando começam os primeiros embates com os cristãos quando ele vai ver a primeira fala de Estevão lá na Casa do Caminho e volta indignado a gente lembra sempre que nesse momento Saulo ele se surpreende com a fala de Estevão mas o orgulho ali fala um pouco mais alto um pouco não bastante mais alto e por conta disso ele despreza um pouco a surpresa daquilo tudo que Estevão estava falando e se fixa muito no combate e ele começa a perseguir ali os cristãos e toda vez que ele leva alguma coisa porque ele conversava muito com Abigail sobre todas essas coisas e cada vez que ele leva isso para ela Abigail tem sempre esse contra balanço de realmente colocar alguns questionamentos colocar alguns poréns apesar que ela nunca discorda categoricamente dele ela nunca bate de frente muito pelo contrário seu posicionamento sempre muito amoroso é o que toca um pouquinho o coração dele e ele chega a acolher ou a ouvir pelo menos o que ela tem a dizer ela sempre vai trazendo algumas questões assim e quando ele começa as perseguições ela alerta ela diz olha Saul de qualquer jeito eu acho que convém você proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade olha só ela já estava vendo lá adiante coisas que ainda não estavam acontecendo as perseguições e tudo isso que se intensificaria um pouco depois ela já prevê e já tenta trazer um alerta ali para Saul olha cuidado vai com serenidade com prudência para que isso não seja não se torne abuso de autoridade porque Saul né tinha esse poder da autoridade naquele momento e ela fala uma fala que eu acho que de todos é a que eu mais é que mais me toca assim no coração porque isso não é de qualquer espírito eu acho que tem dois questionamentos para Saul nesse início das perseguições que são muito perspicazes e que fariam ele repensar se tivesse ele disposto a isso né porque não é qualquer um que teria essas visões profundas um deles é uma fala de Gamaliel quando ele diz para Paulo olha cuidado né porque se esses homens forem de Deus é perdão se o que eles estão fazendo não for de Deus naturalmente isso vai acabar enfim não precisa se preocupar agora se for cuidado para não ser você o algoz né não trabalhar não lutar contra Deus essa é uma delas e a outra pergunta é essa é de Abigail para ele ela diz quem sabe não são essas criaturas mais necessitadas de educação que de castigo gente isso parece simples mas isso é de um espírito que já consegue perceber o quanto todos nós somos frágeis somos perfeitíveis no sentido de que a gente se transforma e que educação é muito melhor do que castigo a gente está até hoje gente dois mil anos nessa batalha muita gente imaginando que castigos são necessários e suficientes quando a gente sabe que só a educação e os caminhos do amor é que realmente transforma e lá Abigail já tinha essa consciência e ela já conseguia olhar para essas pessoas como irmãos porque qual não é a visão que a gente tem de um coração amoroso assim ela realmente estava olhando eles como irmãos e pensando nossa calma será que eles precisam mesmo de castigo porque se não fosse assim seria indiferente castigar por castigar quem não é dos meus isso era muito comum mas é de uma grandiosidade a gente fala tanto de educação hoje em dia né e a gente ainda vê corações dedicados aí a defender atrocidades né pena de morte uma série de coisas nesse sentido educação será que não era só um pouquinho disso que eles precisavam mesmo que estivessem equivocados porque nesse momento ela não não deixa ela ela nem tem elementos para fazer essa né essa ponderação assim porque ela não conhecia os homens do caminho ela não conhecia Jesus ela não conhecia o evangelho ela não sabia do que que eles estavam falando então ela não tinha como defendê-los nesse sentido da doutrina mas ela os defende como seres humanos como irmãos calma calma será que tudo isso que eles estão fazendo não é só falta de um pouquinho de direcionamento de educação ao invés de castigo e essa mulher que era o apoio ali de Paulo né o apoio sentimental que ajudava ali nesse equilíbrio é Saulo reconhece isso Emmanuel frisa muitas vezes e aí chega então o momento da condenação de Estevam ela sempre muito presente com o noivo eles planejando ali o casamento né Abigail viria até Jerusalém para ficar na casa da irmã da cunhada né da irmã de Saulo por um tempo até que ela fosse para Tarso falar com o pai com a família enfim para organizarem as coisas do casamento e Saulo quando ele consegue a condenação de Estevam e aquele é o grande triunfo né a grande conquista dele naquele momento ele faz questão que ela participe ela logo o coração é sensível logo se assusta um pouco tem certeza né Saulo tem certeza que a gente né você quer que eu participe disso ela não queria muito ver porque mais uma vez como a gente falou no início não é uma cena nada agradável ele faz questão e ela é firme porque aqui também tem uma outra característica importante tem o sentimento muito presente tem a sensibilidade mas também tem uma firmeza de caráter e ela não simplesmente acolhe tudo que ele fala e abaixa a cabeça sabe ela também coloca as suas ponderações é só que ela coloca as suas ponderações com amorosidade de maneira que Saulo também vai acolher é um pouco do que ela do que ela lhe pede e aí ela concorda ela fala tá bom eu vou mas é eu vou só quando a cerimônia já estiver mais pro final porque aí eu vejo só uma parte e não preciso ficar o tempo todo ali né ela vai e a gente sabe muito bem o que acontece ela chega no momento em que o irmão já tá é nos suspiros finais ali próximo ao desencarne reconhece o irmão ele também a reconhece fica aquele constrangimento o Saulo não sabe muito bem o que faz ele pede pra pra tirarem o Estevão dali leva a uma sala reservada e naquele momento eles se reconhecem eles se abraçam eles falam Estevão tem uma grandeza moral indescritível é quando ele não só perdoa porque eu acho que não chega nem ser um perdão porque ele não tava nem ofendido com o Saulo mas ele reconhece a grandeza daquele homem mesmo sendo seu avós reconhece a grandeza daquele homem entrega o coração de Abigail a ele entrega ali ao noivo né e aquilo era muito importante naquele tempo né a benção da família e por isso que Abigail queria tanto encontrar o irmão antes do casamento né a permissão ali familiar e Gesiel faz isso Estevão naquele momento ele entrega o coração de Abigail ao casamento pra ela ser feliz e pra ela é estar ali presente né com com o marido enfim fala um pouco dos deveres dela ali é com relação ao matrimônio e fala muito de Saulo falou assim olha reconhece a grandeza dele né tem aquela fala bastante famosa eu vejo no teu noivo um amigo tenho nele um irmão Saulo deve ser bom e generoso depender o Moisés até o fim quando conhecer a Jesus serviu lá com o mesmo fervor ser pra ele a companheira amorosa e fiel e assim foi em tudo que Josiel previu ali quando Paulo conheceu realmente Jesus e se transformou ele foi realmente muito fervoroso ela continuou sendo a companheira amorosa e fiel ainda que não encarnada né mas depois disso tudo logo ali naquele momento Josiel ele desencarnando mais uma vez Abigail se vê na mesma situação que ela viveu um tempo antes com o pai o desencarno do pai e mais uma vez ela eleva sua voz em oração e faz ali a prece dos aflitos e agonizantes agora um pouquinho mais extensa do que a outra algumas estrofes a mais o livro traz e mais uma vez esse é um momento crucial de nessa segunda vez o ambiente já estava muito mais propício a gente já via uma abnegação enorme de Estevam a entrega renúncia o martírio ali daquele coração já tinha abalado profundamente o coração de Saulo que não conseguia entender como aquele homem estava agindo daquele jeito e aí depois com a prece de Abigail aquilo se transforma ainda mais e para mim esses dois momentos muito semelhantes eles são dois marcos na vida desse espírito lá atrás Abigail ganhou a liberdade a liberdade do corpo física pôde viver por mais um tempo ganhou mais alguns anos na encarnação nesse segundo momento Abigail começa a adentrar uma nova libertação porque ali com Gesiel ela começa a conhecer o Cristo porque o irmão fala para ela e ela começa já a se perguntar quem era esse Jesus né é que tinha transformado tanto ali a vida do seu irmão ele rapidamente fala algumas coisas para ela e ela então vai seguir adiante instigada a conhecê-lo mais para frente quando ela recebe a visita de Ananias lá na casa da estrada de Jope aí ela tem realmente o contato mais direto com as lições do Cristo recebe alguns algumas lições mais diretas ali de Ananias e realmente se transforma se torna cristã e aí desde então essa transformação é mais efetiva o coração que já era dedicado a Deus ele consegue transformar aquela visão de um Deus de justiça isso é muito bonito ver né de um Deus de justiça ela já consegue fazer a transformação e reconhecer o Deus Pai Deus misericordioso e bom e se fortalece diante de todas as aflições e de todas as dificuldades que a vida segue infringindo ali para ela porque mais uma vez ela vai adoecer como aconteceu da primeira vez mas dessa vez um adoecimento mais profundo que a leva realmente ao desencarno mas diante de todas essas aflições ela consegue a consolação a fortaleza e quando Saulo some e volta a encontrá-la meses depois já quase desencarnando também ele é capaz de reconhecer o quanto apesar dos embates né falar se Jesus está me perseguindo em todos os lugares não é possível apesar disso ele consegue ver que mesmo ali com toda aquela fragilidade orgânica o Cristo tinha transformado também a sua noiva isso marca ele profundamente aí é só uma questão de tempo e alguns novos acontecimentos para que ele também cedesse realmente cedesse de verdade ali ao coração amoroso do Cristo que buscava de todos os jeitos em todos os caminhos essa é um pouco da Abigail mulher encarnada a gente poderia passar a noite toda falando mais uma série de coisas mas eu acho que depois o que ela vai fazer quando ela continua ali com o Paulo na tarefa evangélica como espírito é uma Abigail ainda mais transformada porque como espírito a gente vê a sua essência mais presente ainda mais elevada mas aqui ainda como mulher com todos nós encarnados aqui na terra diante das dificuldades sofrendo as privações da matéria ela tinha sonhos da matéria ela queria ser mulher ela queria ser mãe ela queria ser esposa ela ansiava por tudo isso mas quando ela entende que não seriam esses os planos de Deus quando ela conhece Jesus e percebe que a vida prossegue que a ressurreição é realmente o coroamento do evangelho de Jesus ela segue adiante mais fortalecida e é isso que ela possa ser um pouquinho de inspiração para cada um de nós para que a gente diante das nossas lutas que talvez sejam muito menores a gente possa encontrar o consolo e a fortaleza do Cristo para a nossa caminhada e a fortaleza e a fortaleza e a fortaleza